É Inexplicável A Presença de Deus É Inesgotável A Presença de Deus É Sufriandente A Presença de Deus É Real A Presença de Deus É Inconfundir A Presença de Deus Faz o Impossível A Presença de Deus É Eterna, Infinita É Sem Igual A Presença de Deus É A Cremenda Grandiosa, Infalível, Indizível Incompensível A Presença de Deus A Presença de Deus É Gloriosa A Presença de Deus 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 É gloriosa, preciosa, majestosa, vitoriosa a presença, a presença de Deus É por isso que o crente esquece tudo quando sente a presença, a presença de Deus Deixa os problemas, deixa tudo quando entra na presença, na presença de Deus Este mundo não entende porque o crente é feliz em meio à luta, em meio à prova, é presença de Deus Se for preciso, ele sofre, ele morre, mas não deixa de sentir a presença de Deus Sinta a presença, adore na presença, pensa na presença, ressalte na presença Cante na presença, louve na presença, adore na presença, se alegre na presença Sinta a presença, a presença de Deus 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 Tem o peito em sua mão Em sua coxa está escrito Ele é o rei Jesus A presença de Deus A presença de Deus A presença de Deus A presença de Deus Vem o Senhor A presença de Deus Cristo vem Vem Com poder e majestade Cristo vem Cristo vem Fala Daniel O que aconteceu Eu tenho uma cova Para entrar Para entrar Conta E o leão Vai dormir Vai dormir E o leão A presença de Deus Deus vai responder Deus vai responder Deus vai responder A presença de Deus A presença de Deus A presença de Deus Deus vai ouvir A presença de Deus A presença de Deus A presença de Deus A presença de Deus 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 A me envolver Deus Eu ouvia uma voz Me falando assim Calma Daniel, eu sou o Senhor Não tenha medo não, o leão me escupou Eu orrei a ele pra que fosse se deitar Durante esta prova o leão vai jejuar Calma Daniel, eu estou aqui Se você tiver com sono, daninha, pode dormir Aí vem travesseiro, deita em cima do leão Durante aquela noite Pois a glória e o som Calma Daniel, eu sou o Senhor Não tenha medo não, o leão me escupou Eu orrei a ele pra que fosse se deitar Durante esta prova o leão vai jejuar Calma Daniel, eu estou aqui Se você tiver com sono, daninha, pode dormir Aí vem travesseiro, deita em cima do leão Durante aquela noite Pois a glória e o som Foi o Senhor Jesus que estava lá Calma Daniel, eu sou o Senhor Não tenha medo não, o leão me escupou Eu orrei a ele pra que fosse se deitar Durante esta prova o leão vai jejuar Calma Daniel, eu estou aqui Se você tiver com sono, daninha, pode dormir Aí vem travesseiro, deita em cima do leão Durante aquela noite Foi só glória e o som Foi o Senhor Jesus que estava lá Foi o Senhor Jesus que estava lá E aí vem travesseiro, deita em cima do leão E aí vem travesseiro, deita em cima do leão Pra te adorar Senhor Te dar o meu louvor Quero me prostrar Vou me derramar Aos teus pés Senhor O meu vaso de alabastro Quero lhe oferecer Me humilhar Me humilha aos teus pés Porque santo tu és Em meu louvor receber Sou pequeno e tão falho Não mereço o teu amor Mas eu sei que mesmo assim O Senhor cuida de mim Um tão pobre pecado Purifica as minhas vestes Com seu sangue remido Com seu sangue remido Me ajude a ser fiel Eu quero chegar no céu E te abraçar Senhor Pra te adorar Senhor Te dar o meu louvor Te dar o meu louvor Quero me prostrar Vou me derramar Aos teus pés Senhor Aos teus pés Senhor O meu vaso de alabastro Quero me oferecer Me humilha aos teus pés Porque santo tu és Vem meu louvor receber Sou pequeno e tão falho Sou pequeno e tão falho Sou pequeno e tão falho Não mereço o teu amor Meu amor Mas eu sei que mesmo assim O Senhor cuida de mim Um tão pobre pecado Sei a dor Purifica as minhas vestes Com seu sangue remido Me ajude a ser fiel Eu quero chegar no céu E te abraçar Senhor Pra te adorar, Senhor Pra te adorar Te dar o meu louvor O meu louvor Quero me prostrar Vou me derramar Aos teus pés, Senhor Aos teus pés, Senhor O meu vaso de alabastro Quero me oferecer Me humilha aos teus pés Porque santo tu és Vem meu louvor receber Porque tu és santo, santo Pra te adorar, Senhor De todo meu coração Te dar o meu louvor Pois tu és digno Quero me prostrar Quero me prostrar, Senhor E derramar Aos teus pés, Senhor O meu vaso de alabastro O meu vaso de alabastro Recebe Quero me oferecer Eu me humilha aos teus pés, Senhor Porque santo tu és Vem meu louvor receber É sério, Senhor O meu vaso de alabastro O meu vaso de alabastro O meu vaso de alabastro Este lugar é santo Contempla este manto Que cobre aqui Um trono de anjos cercado O rei assentado Querendo agir Glória por todos os lados O Senhor coroado Hoje vai operar Meu irmão Fique ligado Agora Entra neste mistério Que vai começar Sinta Agora O poder De Jeová Sinta A unção Que agora Ele vai Te amar Não Não duvide Mas creia Pois sua história Hoje vai mudar Olha o povo de Deus Irmão Olha o povo de Deus O negócio é sério E neste mistério Ele vai sacudir Olha o povo de Deus Irmão Olha o povo de Deus Este povo queimando Parece que a igreja Vai explodir Explosão de glória Explosão de poder Este povo te toca Não queira negar Não adianta esconder Esta festa é linda É a festa do crente Tem poder, maravilha Tem cura divina Ele é Jeová Olha o povo de Deus Irmão Olha o povo de Deus O negócio é sério E neste mistério Ele vai sacudir Olha o povo de Deus Irmão Olha o povo de Deus Tem poder, maravilha Tem cura divina Ele é Jeová Tem glória Tem glória Aqui tem glória Tem glória Muita glória Contra glória Veja que neste lugar Tem glória Aqui tem glória Tem glória Este é o poder De Jeová Olha o povo de Deus Olha o povo de Deus Irmão Olha o povo de Deus O negócio é sério E neste mistério Ele vai sacudir Olha o povo de Deus Irmão Olha o povo de Deus Este povo queimando Parece que a igreja Vai explodir É glória É muita glória É o poder De Jeová Aleluia Tem glória Aqui tem glória Tem glória Muita glória Contra glória Veja que neste lugar Tem glória Tem glória Aqui tem glória Tem glória Este é o poder De Jeová Olha o povo de Deus Irmão Olha o povo de Deus O negócio é sério E neste mistério Ele vai sacudir Olha o povo de Deus Irmão Olha o povo de Deus Este povo queimando Parece que a igreja Vai explodir Tem glória Aqui tem glória Aqui tem glória Tem glória Este é o poder De Jeová Irmãos Aqui tem glória O povo é o poder Não há o povo de Deus O povo de Deus E acredito que o povo é o poder Você diz que é muito grande a humilhação Pede a Deus uma explicação Por que acontece assim pra mim? Às vezes você olha as pessoas Vê que elas te evitam E não querem te aceitar Mas na Bíblia tu encontras respostas Saiba que nosso Deus gosta De usar gente assim Podem todos se assentarem pro banquete Mas Deus não deixa servir Enquanto não chamarem o Davi É por isso que você é abençoado Deus exalta aquele que é humilhado Ele usa quem se deixa ser usado É por isso que às vezes você chora Mas descontemplar o seu choro e lá da glória Manda um anjo forte pra ficar bem do seu lado Não é que você é um pobre coitado É que você foi chamado Deus já te escolheu Deus já te escolheu E a promessa em sua vida Ele cumprirá 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 as respostas, saiba que nosso Deus gosta de usar gente assim, podem todos se assentarem pro banquete, mas Deus não deixa servir, enquanto não chamarem o Davi, é por isso que você é abençoado, Deus exalta aquele que é humilhado, ele usa quem se deixa ser usado é por isso que às vezes você chora, mas Deus contempla o seu choro e lá dá glória anda o anjo forte pra ficar bem do seu lado não é que você é um pobre coitado, é que você foi chamado Deus já te escolheu, ninguém vai tomar, o que é teu está guardado o homem vê a aparência e gosta de julgar, mas Deus conhece o coração e quer te exaltar você é vaso escolhido, Deus vai te honrar e não importa quanto tempo já passou, irmão descanse, pois foi Deus quem te falou e a promessa em sua vida ele cumprirá e a promessa em sua vida ele cumprirá eu vou mudar de Deus e eu vou mudar de Deus eu vou mudar de Deus eu vou mudar de Deus eu vou correr pro abraço eu vou correr pro abraço de alguém que me espera uma felicidade também terei novo nome uma herança sem igual uma cidade de ouro Meu rico tesouro, um país celestial O que é que esta cidade tem? Tem paz e alegria O que mais que esta cidade tem? Não tem noite, só é dia Que mais linda esta cidade tem? Assim, assentado sobre o trono Com o rosto tão brilhante Com um brilho radiante Posso ver que é Jesus Jesus, como tu és lindo Vejo os teus braços Tão bonita e vindo No céu eu terei morada Já está preparada minha nova casa De onde nunca mais me mudarei A Bíblia diz que esta cidade tem Coral de anjos Cantam de Guilherme o Cordeiro Ele é o último e o primeiro Ele é o Criador do céu Também sei que esta cidade tem A alegria eterna Toda a igreja reunida O cristão fez a vida Cantam o hino triunfal Eu vou mudar de endereço Eu vou pra outro lugar Eu vou com outro abraço De alguém que me espera Com a felicidade Também terei novo nome Uma herança sem igual Uma cidade de ouro Meu rico tesouro Um país celestial Jesus, como tu és lindo Vejo os teus braços Dando-me bem-vindo No céu eu terei morada Já está preparada minha nova casa De onde nunca mais me mudarei Já está preparada minha nova casa De onde nunca mais me mudarei De onde nunca mais me mudarei Eu estou sofrendo tanto O pior momento da minha vida Pai, perdoa o meu chorar Me perdoa, Paisinho Deus Minha cruz está tão pesada Está difícil a caminhada Mas tenho fé que vou vencer Eu conheço a sua história Eu conheço a sua história De conquistas e vitórias E que nada pode te frustrar Nada pode te frustrar Eu sei Quem te busca te alcança Não perdi a esperança Minha benção vai acontecer Vou me levantar Vou me levantar Deste sofrimento Vou me agarrar Em ti o meu sustento Não vou aceitar Que esta luta me derrube Sei que a minha vitória Já está decretada Sou um vencedor Se tiver ferida Cristo lança fora Pois lá no Calvário Sobre se tomou Sinto agora Sinto agora em minha alma O fogo do Espírito Dizendo vai Te levanta, filho Corre pra vitória Erga a mão e diga Chegou minha hora Chegou minha hora Da minha vitória Vou me levantar Vou me levantar Deste sofrimento Vou me agarrar Em Jesus o meu sustento Não vou aceitar Que esta luta me derrube Sei que a minha vitória Já está decretada Sou um vencedor Se tiver ferida Cristo lança fora Pois lá no Calvário Sobre se tomou Sinto agora em minha alma O fogo do Espírito Dizendo vai Te levanta, filho Corre pra vitória Erga a mão e diga Chegou minha hora Chegou minha hora Da minha vitória Chegou minha hora Chegou minha hora Da minha vitória Chegou tua hora Chegou tua hora, irmão Chegou a nossa hora Da nossa vitória Da nossa vitória Da nossa vitória É hoje que Deus vai fazer Milagres incríveis O homem que opera milagres Já está aqui Sua ambição Já posso sentir Profetizo Uma benção pra ti Se inimigo Se levantar Vai ser pra cair Deus contemplou tuas lágrimas Ouve o seu gemido Sai Ele tem lindos planos Para contigo Ele ordena e o mar tem que se abrir Muralhas ao chão vão cair Glorifique, cante, adore, exalte As portas vão se abrir Nada vai impedir Nada vai impedir Porque Deus vai fazer Deus vai fazer Tudo que é impossível acontecer Deus vai fazer Deus vai fazer Em meio a tempestade O sol brilhar pra você Deus hoje vai te dar vitória Muda a trajetória Rescrever sua história Pra te abençoar Não temos perigo Deus está contigo Os teus inimigos Vão ter que culpar Que prestar continência Quando você passar Vai removar sua vida Mostrar a saída Curar as feridas Que o tempo deixou Vai cumprir promessas Em pleno deserto Fazer de você Um grande vencedor Venha na vitória Tome posse agora Tua bênção chegou Teus hoje vai te dar vitória Muda a trajetória Rescrever sua história Pra te abençoar Não temos perigo Deus está contigo Os teus inimigos Vão ter que culpar E prestar continência Quando você passar Deus vai renovar sua vida Mostrar a saída Curar as feridas Que o tempo deixou Vai cumprir promessas Em pleno deserto Fazer de você Um grande vencedor Creia na vitória Tome posse agora Tua bênção chegou Deus vai fazer Deus vai fazer Deus vai fazer Tudo que é impossível acontecer Deus vai fazer Deus vai fazer Em meio a tempestade Só brilhar pra você Deus vai fazer Deus vai fazer Tudo que é impossível acontecer Deus vai fazer Tudo que é impossível acontecer Deus vai fazer Deus vai fazer Antes que o galo cante por três vezes Tu me negarás Disse Jesus A Pedro E Pedro lhe falou Te digo Meu Senhor Se preciso for Morerei contigo Mas não te nego Meu Mestre E na madrugada fria Os soldados lhe batiram Sem temor Sem compaixão Porém Pedro olhava Não acreditava No que estava vendo Então uma mulher Dele se aproximou E lhe perguntou Tu és um deles Tu estavas com ele E Pedro então negou Porém o que Pedro via Era olhar Era o olhar do meigo mestre Estava olhando Em seu olhar E o galo cantou Foi grande a dor Na alma de Pedro Como uma flor Olha de Jesus No olhar de Jesus No olhar de Pedro Pedro lembrou E até chorou E arrependimento É assim o seu olhar Mais profundo que o mar Mais forte que um vulcão Mais veloz do que o vento Do que qualquer pensamento É o olhar do meu Jesus Dentro do teu coração É assim o seu olhar É assim o seu olhar Penetrante como a espada Brilha mais que o diamante Corta mais do que a navalha O olhar de Deus não falha Pode crer que este olhar Está olhando pra você É assim o seu olhar É assim o olhar É assim o olhar É assim o seu olhar, mais profundo que o mar Mais forte que um vulcão, mais veloz do que o vento Do que qualquer pensamento É o olhar do meu Jesus, dentro do teu coração É assim o seu olhar, penetrante como a espada Brilha mais que o diamante, corta mais do que a navalha O olhar de Deus não falha, pode crer que este olhar Está olhando pra você Ou sua família Está olhando pra você Ou sua casa e sua vida, esse olhar Está olhando pra você Esse olhar tão doce e meigo Está olhando pra você Este olhar cheio de ternura Está olhando pra você Está olhando pra você Está olhando pra você É tempo, meu irmão De não calar sua voz É tempo, meu irmão De falar com Deus a sós É tempo de adorar Não parar, não recuar Não parar, não recuar Levantar as mãos E a Deus clamar É tempo, meu irmão De não olhar atrás Esquecer este mundo mal E seus pecados tão banais É tempo, meu irmão É tempo de adorar É tempo de adorar Também se humilhar Se vestir de saco e cinza E pedir perdão É tempo de pedir perdão Ou você canta agora Ou você canta agora Ou você ora agora Ou você prega agora Ou nunca mais Deus está com pressa Pois a hora é esta Hoje Deus quer te usar Rasga o coração Se encha da unção Se coloque Meu irmão Meu irmão De pé Ou se humilhe agora Ou você ora agora Ou você chora agora Ou nunca mais Deus está aqui Sinta seu agir Seu poder Hoje vai derramar Adore Resalte Proclame Agora Com fé Seja adorador Seja um fiel Adore Em espírito Em verdade Ganha esta nação Seja campeão Quando você louva Deus entra em ação Ou você canta agora Ou você ora agora Ou você prega agora Ou nunca mais Deus está com pressa Pois a hora é esta Hoje Deus quer te usar Mas o coração Se encha da unção Se coloque Se coloque Meu irmão De pé Ou se humilhe agora Ou você ora agora Ou você chora agora Ou nunca mais Ou nunca mais Deus está aqui Sinta seu agir Seu poder Hoje vai derramar Adore Adore Seja campeão Seja campeão Seja campeão Quando você louva Deus entra em graça Adore Adore Exalte ao Senhor Adore em espírito Em verdade Adore porque ele é digno Adore porque ele é santo Proclame 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 Seja adorador Seja adorador Seja fiel Adore a Deus Em espírito Em verdade Ganha esta nação Seja campeão Seja campeão Quando você louva Deus entra em graça Adore Exalte Proclame ao Senhor Adore agora com fé Seja adorador Seja um fiel Seja um fiel Adora Ou nunca mais É muito bom Falar desse assunto Jesus O nosso assunto é glória O nosso assunto é Jesus A gente fala de dia E de noite também Sempre ele é novidade Não importa a idade Todos falam dele Na boca dos pequeninos É mais doce que o mel No coração do adulto O caminho pro céu E no final dessa vinda A gente sabe que vai Ficar juntinho Numa rodinha de Deus Numa rodinha de crente Ou na área central Na sala de um apê Quem sabe num terminal Jesus é sempre lembrado Não se pode viver Sem a sua ajuda Pois quando as portas se fecham Pequeninos é mais doce que o mel No coração do adulto No caminho pro céu E no final dessa vinda A gente sabe que vai Ficar juntinho dele Falar de roupa, sapato, carro novo é legal Falar de muitos negócios é sensacional Pensar no nosso futuro, nosso amanhã Isso é necessário Mas não podemos deixar de convidar Jesus Pra dirigir nossa vida com a sua mão Pois se Jesus tá na frente Vai marchando a crente Você é campeão O nosso assunto é glória O nosso assunto é Jesus A gente fala de dia e de noite também Sempre ele é novidade Não importa a idade Todos falam dele Na boca dos pequeninos É mais doce que o mel No coração do adulto No caminho pro céu E no final dessa vida A gente sabe que vai Ficar juntinho dele Na boca dos pequeninos Na boca dos pequeninos É mais doce que o mel No coração do adulto No caminho pro céu E no final dessa vida A gente sabe que vai Ficar juntinho dele Como é bom falar de Jesus É muito bom Quem são elas que estão vindo Com a Bíblia em sua mão Caminhando o passo firme Caminhando o passo firme Rumo à igreja Elas são as heroínas Cheias de fé e ação Vai aqui minha homenagem Mulher de oração Muitas vezes tão cansadas Elas não desistem não Vão orando derramando Lágrimas no chão Dizendo Deus salve meus filhos Meu esposo por favor Oram pelos missionários E a família do pastor Oram pra Jesus também Salvar esta nação Aonde está mulher Que canta e o céu se abre Aonde está mulher Que chama e Deus responde Aonde está mulher Cheia do poder Que faz o inferno estremecer Aonde está mulher Que prega e Deus revela Aonde está mulher Que ora e profetiza Aonde está mulher Que canta e Deus opera Deus hoje quer usar você Quero lembrar também Diana a nossa irmã Orava ao Deus do céu Deus lhe deu Samuel Me lembro da rainha Esther Nunca de honra alcançou Sara vivia orando Deus muito a honrou Maria não saiu dos planos Mas foi fiel até o fim Débora estava disposta A contribuir Então não pare de orar Também não pare de clamar Que a glória do Senhor Que a glória do Senhor Irá descer neste lugar Aonde está mulher Que canta e o céu se abre Aonde está mulher Que chama e Deus responde Aonde está mulher Que é cheia do poder E faz o inferno estremecer Aonde está mulher Que prega e Deus revela Aonde está mulher Que ora e profetiza Aonde está mulher Que canta e Deus opera Deus hoje quer usar você Aonde está mulher Que canta e o céu se abre Aonde está mulher Que chama e Deus responde Aonde está mulher Que é cheia do poder Que faz o inferno estremecer Aonde está mulher Que prega e Deus revela Aonde está mulher Que ora e profetiza Aonde está mulher Que canta e Deus opera Deus hoje quer usar você Deus hoje quer usar você Usar você Usar você Usar você Aonde está mulher 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 Desapareceu Desapareceu Coração Aonde está mulher Abandono Aonde está mulher Resultar de coisas novas é o fim da prova Chegou a solução Coração